Opa, dá licença aí, cara. Beleza, mano. Calor, cara. Olha o que esses dois malucos estão aprontando, meu. Muito bom! Ai, bem bolada, bem bolada, bem bolada. Que isso, meu? Só tem maluco nesse programa. Olha o louco, velho. Olha, da hora. Eu não sabia não que você era cornão mesmo, assim, mudaço, velho. Mudaço o quê? Olha lá, mano, o cara tá... Não, eu tô te falando aí do esqueminha. Olha lá, ó. Oh, brother Zassel, mano. Cornão mesmo, hein? Você é louco? Cornão mesmo, velho. Não, cornão, você nem me conhece, Partido. Não, eu tô falando... Você nem me conhece, você me chama de cornão, mano. Não, mano, eu tô falando pra você, porque eu tô vendo ali um negócio ali, velho. Não, senta aí, senta aí, velho. Senta aí. Não, eu tô falando pra você sentar aí, ó. Senta aí que tá lá. Ah, da hora, moleque. Cornaço mesmo, velho. Cornão mesmo, mano. Sai fora, velho. Sai fora, velho. Tô falando... Pera aí, maluco. Tô fazendo o corno ali, ó. Ele que tá falando lá. Opa, beleza, velho. Beleza, mano? Ah, calor, bicho. Muito bom, meu. Vamos rir, vamos rir. O que é isso, meu? É isso. É doido. Olha isso, velho. Parceria de propaganda, da hora. Gostei. Gostei dessa propaganda aí, velho. É sumidão mesmo? Não, do que? O legal, velho. Olha aqui, eu só tô cortando. Deixa o cara, velho. Ô, maninho, ô, cornão. Ô, cornão. Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal. Tchau.